E... fala galerinha do YouTube! Scorpionzito na área trazendo mais uma gameplay aqui pra vocês galera E, pra quem não viu no último vídeo, nós paramos lá em cima, lá ó Onde tá aquele... treco mexendo lá, que eu não sei o que é aquilo, mano Aquele bagulho de construção E... dali nós vamos continuar aqui com vocês pra mais um vídeo Então, roda a vinheta e bora pro game! Bom galera, a vinheta é rodada, já vai deixando aquele likezão pra poder fortalecer esse vídeo, mano Já se inscreve no canal, mano, pra poder dar aquela moralzinha pra nós Ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada E sempre compartilhe com seus amigos, mano Assim nós vamos poder crescer cada vez mais É... já vou deixar aí embaixo também passando nossas redes sociais, galera Tanto do Instagram quanto do Facebook, segue nós lá, mano Tamo batendo 520 seguidores no Instagram, mano Muito obrigado a todos aqueles que tão nos seguindo E acompanhando aqui nossa série Tanto de GTA V Modo História Quanto lá nossas lives diárias de GTA V Roleplay, galera Sou muito grato a todos vocês e a todas as inscrições até hoje, mano Qualquer dia a gente consegue, se Deus quiser, chegar a mil inscritos, mano Por enquanto tamo com 120 inscritos, se eu não me engano, no canal É, mano, 120, quem diria, hein Em um mês, um mês e uma semana, bater 120 inscritos é graças a todos vocês Eu sou muito grato por isso, mano Bom, vamos lá Vamos lá na missãozinha do Michael aqui Vamos ver o que vai rolar aqui, mano É aqui na parte de cima, né Eu acho que é, né, galera Que isso, puta madre O cara tá puto É, eu acho que é aqui mesmo, galera O bagulho do FBI É, mano, fodeu, hein, mano Será, mano? Vai rolar isso aí mesmo? É, aí embaixo, mano Caraca, aí fica difícil, hein, galera Assim fica difícil, hein Ué, não entendi, foi nada Era aqui mesmo Mas, vamos lá Só dei a ré no carro e ele já saiu automaticamente, mano Entrou ali no apartamento do FBI, mano Vamos ver o que vai rolar aí, velho Tava de dia, ficou de noite, tava de dia de novo E vamos ver, mano Vamos lá conversar com aquele pessoal lá, velho Vai até o Dave Vamos lá, mano Tamo indo, tamo indo Naquele pique Nossa carinha Sem óculos, puta que pariu, hein, mano Hey, Michael David Well, não é isso legal Você não me disse que nós estávamos de novo Dating Desculpa, galera Esse barulho de amor é tudo minha Brilhante Steve Haynes, amigo Mas você provavelmente já sabia isso Desculpa, sua nametagem deve ter falado Colta Eu amo isso Eu tenho que lembrar para escrever isso E para te atingirar em sua cabeça, seu anúncio Andres Você está fazendo notas? Essa coisa Wow Oh, pure magic Eu acho que você colocou isso no meu show Você viu o meu show? Você quer dizer como um salesman Em uma semana legal de golfeira Em um clube de terceira Na terceira country clube? Então Bem, com nosso amigo, Sr. K Meu prazer Eu adoro ajudar a nossa governança A guerra Especialmente com a própria Mas você fez um erro Eu, Cupcake Por que você deixou sua voz Antes de fechar a sua espécie de vento A espécie de vento A espécie de vento Agora, amigo Você vai mostrar para mim e minha equipe Um respeito Talvez você poderia definir equipe Para mim É apenas os três de vocês? Ou o maior FIB? Ou o todo o governo? Porque eu estou tentando Eu estou tentando A argumentar que Então Nós não mostramos Muitos de seus colegas Um monte de respeito E por que você Começa com mim Genial Você tem isso, pal Nós recebemos Que eles estão mantendo Mr. K At a local Agencia Estacion Eu apenas Deixei com esse cara Agencia está Estando Para perguntar Por causa da sua Moronic Antica Na Ombro da Corna Nós Precisamos Ele sair Antes de Ele Seguiu Eu fiz o que Agencia Norton Diz Então Eu acho que você Se envolver com um Agente Quem viveu De todas as glórias Foi o seu primeiro erro Você é meu Cato agora Amigo Minha carreira Depende sobre isso E isso é muito importante Para mim Então Como nós somos Cato agora Isso faz Isso é importante Para você Agora Correia Muitos Olha Você está Deve Você pode ensinar Um velho De novo Tricks Vamos Let's go Mano Let's go Vamo lá Entre no carro Do Dave O Bureo Owns a lot Outro In East L.S. Covington Supplies Do El Rancho Você pode nos levar lá? Sim Claro Parece Néio E secluded O tipo De lugar Que você Deixaria A operação Então O que? Então Eu acredito Que o federal Não É Na Deixaria Isso E Nós Todos Queremos Nosso Governo Deixaria Deixaria E Transparente Except Quando Closed E Opaque Você E Eu vou dirigindo Né galera Com certeza Porque Todo mundo Aqui nessa Porra Acha Que a gente É Motorista Velho Todo mundo Acha Que a gente É Porra De motorista Pra ele É Dime Dime Deivi Você Deixaria Você Deixaria Essa Deixaria Deixaria Pesaria Foi Glória Eu Deixaria 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 Alta 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 Primeiro Alta Franklin Clinton Hey Eu Não sei Não sei Que Ele Ele Se Deixaria Alta Ou Ou Vamos A Na Sa OK 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 Michael, isso não é o melhor momento, eu estou meio que ocupado. Desculpe sobre isso. Você sabe aquela coisa que nós falamos antes? É acontecendo. Eu preciso que você venha a um lot de El Rancho, não tão longe de onde nós nos conhecemos. Ok, legal. Eu estou em L.S. anyway. Agora, Trevor Phillips. Oh, você é louco. Eu não chamo ele. Eu pensava que você ia dizer isso, se nós tínhamos ele pick. Isso é um desculpe, Dave. Real fucking desculpe. Só se preocupar sobre o plano, ok? Vamos para o Sr. K. sair da IAA Station. Clinton vai ser posicionado ao lado da rua, mantendo um olhar para os procedimentos. Phillips flui você em, você repel você, faz a extracção. E eu sou o melhor cara que você tem por isso. Com você, nós temos muito apoio. E você trouxe o Trevor em. Nós dizemos que ele está tudo bem com o FIV. Você vai precisar de apoio de discreta. Nós vamos manter a controle da situação. Discreta? Control? Sim, boa sorte com a controle discreta, Trevor. Agora, eu me pergunto como controlável e discreta ele vai ser. Quando ele veja o cara que me matou e colocou o Brad no juízo. Talvez eu vou ficar de volta. Sim, isso pode ser uma boa ideia. É, mano. A gente passou ali atrás para um lugarzinho que a gente já fez, eu acho que... Assalto a caixinha ali, mano. No GTA Roleplay, hein. A hora que eu passei, eu logo lembrei, velho. Ah, foi só uma raspadinha, mano. Nem estragou o carro. Tudo sob controle. E aí, manda, velho. Todo mundo quer que eu seja motorista nessa porra, caralho. Aí é foda, né, mano. Vamos chegando aqui no lugar, vamos ver que... Ih, helicópteros, caralho. Sim, eu acho que eu vou. Até mais. Mano, tem que pilotar helicóptero não, né, velho. Não sou bom nesse bagulho, não, velho. Não, não, é outro cabalho, velho, não é você. Ei, T, enough com a fã política política. Franklin. Vamos, você deveria se retirar, realmente. Foda, eu estou bem, eu não tenho velho. Uau, o que, estou detectando algum tipo de filho que eu nunca tive, velho aqui, Mikey, hein? Ei, escuta, se você quiser reivindicar algum tipo de pai, você pode fazer muito melhor do que esse gato, velho, ok? Esse cabalho vai comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin, deranged. Sim, e melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho. Eu sempre quis. Ok, pessoal, escuta, esse é o momento. Eu vou fazer todo o pesquisa de pesquisa no trabalho, ok? Trevor, tudo que eu preciso fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses assos felizes e vamos sair de fora do que isso. Entendeu? Eu tenho, ok? E nós fazemos isso. Ah, mano, não vou ter que pilotar isso com o Trevor, não, né? Meu Deus, mano. Horrível, velho. Olha isso. Ah, não, velho. No wonder you said sayonara to the old crew. Walking away ain't easy, Trev. Às vezes, I guess you gotta make compromises. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Anoiding wife, two kids. Remember them? You get tied down, you can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB-instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I'm not exactly sure if it's going to be a music. We'll see. You know, you had me at suicide pact. I'm going in on the west side of the tower. Get us in position, I'll drop. Onde que é o foco disso, mano? É aqui? É em cima desse prédio, não é? We need to get closer to the base of the tower. Get us over the edge of the building. Para a borda do prédio, mano? Ai, ai, ai. Porra, velho, não sou bom pelo... Agora sim, mano. S para fazer o rapel. Pule pressionando tal para descer mais rápido, mano. Não se engane com você, T. Ok, vamos lá. Ah! 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 Next I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can, it's in our guidelines. I don't know what you're talking about! I installed... cinema equipment, not surveillance! Grab his other arm. No, 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 no! Oh! 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 Ai! Nossa senhora, mano! You think you're impenetrable? No, 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 no! See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, fuck the lube. Let's go. Who the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Yeah, I can use a little backup here. Get me the station, Gene! I'm not finished with Mr. K! Hey, I got three guys in here! More on the way! 36, bro. Got you. We are not clear to fire on Mr. K! Tomat! Slow down! Hey! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-E! Calm down! No, no, no! We have a window, T! Let's go out! This is unacceptable! Help! We cannot protect his ass. Ei! Nós precisamos estarmos cuidadosos desse bairro! Ei! Stooley! Eu não estou deixando aqui até que você pegue esses caras! Então, vá em frente! Você vai nos derrotar, sabe disso? Hahaha! Não se fizesse, Michael! Faça algo! Você acha que é engraçado vendo-me, Dangle? Você é como um doce em um jogo de carnival? Stop! Você está grato! Você é como uma chubbida, duplida, hormônica adolescente! É isso! Fale-nos daqui! Fale-se! Parece que nós já atrasamos a atenção deles! Você tem uma bogey que está vindo, Franklin! Fala! Fale-se! Fale-se! Fale-se para nos abertar, homem! Fale-se, pai! Você está na questão da Constituição do US, a força do Lethal vai ser livre! Olha quantos helicópteros, velho. Cadê os outros, velho? Caraca, que baguncinho, hein? Onde tem o outro? Cadê o outro? Aqui embaixo, mano. Boa, mano. E agora, mano? Quem são vocês, gente? Isso não importa. Eles disseram que fossem governantes. Eu faço teatro de casa. Eu não sei quem você é. Então, por que você faz isso para mim? Ei, tudo bem. Eu tenho alguns amigos com o Biro. Eles vão explicar tudo. Você me salvou. Obrigado. Obrigado. O Biro. O FIB. Eles vão fazer tudo bem? Claro, não se preocupe. As coisas essas pessoas fizeram para mim. Eu sou um cidadão americano. Ei, Keith. Traz ela na loja. Boa, ainda bem que não sei eu que estou tendo que pousar aqui, galera. Que missãozinha top, hein? Que isso, velho. Eu vou. guerras. Eu vou fugir. Eu vou fugir agora. Eu vou fugir agora. É um boiinho, cara. Oh meu, você me salvou! Que isso, mano! Que top! Parece que é um jovem bom. Michael, olha isso, né? Nova cidade, um novo conjunto de problemas, mas os idiotas, ah, eles permanecem o mesmo. Sim, acho que. Tudo bem, Trevor, eu te vejo mais tarde. Ah, você melhor acreditar, amigo. É, galera, e aí? Acabou a missão? É isso, mano. Acabou a missão. Dois é bom, três é foda. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sensacional. Deixa aquele like pra poder fortalecer o nosso canal, velho. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada, mano. E compartilhe com seus amigos. Bom, vou deixar passando nossas redes sociais logo aí embaixo, mano. Já vai seguindo aí, mano. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E bora nessa, né, galera? Bora finalizar esse vídeo aqui. Muito obrigado a todos aqueles que ficaram até aqui assistindo. E aguarde até a próxima missão que tem coisa grande vindo por aí, galera. Um grande abraço do Scorpionzito. Um beijão. E fui!